Eles queriam que eu falasse coisas do que que eu não sei, que não aconteceu, e... Eles estão com a verdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração tá muito boa. Ó, você vai ser... É tipo assim, ó. Ele até falou, ó, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa associação criminosa, e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, são 30 anos pra você. Eu vou dizer, né? Pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. eu falei, ah, o que que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu vou me foder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na tela dos poderes do governo. E aí? E aí? E aí?